Era a grisa do dar, do dar. Bruno, no meio do gol, já está organizado. Vai mudar para a segurança, dá para o Bruno! Bruno, gols, pés, ele caiu para o canto direito. Agora vem o domingo do gol. Bruno! 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 Ô, Diego, grita daí para o cara ver se ouve lá. Bruno! 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 Bruno!